Por aqui diz-se que o coração do Minho é de ouro, é nele que se esconde-se a pova de Lanhoso, terra de gente genuína e com sangue na guelra, ou não fosse disso um bom exemplo, Maria da Fonte. Nós aqui somos terra de Maria da Fonte, as mulheres são mais agressivas que os homens, para assim dizer. São rígidas? São mesmo, isto não há, mas em tudo, as mulheres são sempre da frente, por isso que a gente tem que ter mesmo muito cuidado quando se mete com senhoras aqui. A revolta da Maria da Fonte já se deu há mais de 150 anos, mas tem seguidoras e estavam presentes neste jogo, já lá vamos. Antes, porém, o presidente dos anfitriões conta-nos que nesta temporada o rei do Finho não tem tido uma vida fácil e a culpa, não tem dúvidas, é dos árbitros. Os árbitros desportam-se mal, os homens não são de ferro, sabe que às vezes joga-se mais com o coração do que com a cabeça e os ánimos exaltam-se um bocadinho e depois há que pagar. E a fatura é pesada porque é extensa a lista de expulsões nas jornadas anteriores. De fora do campo ficaram não só três jogadores, como também o presidente, o treinador e até o massagista. Contas feitas em euros, a fatura é pesada. Neste momento tenho, se for saber, perto de 350, 350, 400 euros de multas para pagar. Isso é o mais complicado, que nós realmente os apoios são muito poucos e é sempre difícil. Quem não recebe são os jogadores do reino do Finho. Não recebem ao fim do mês, mas todas as semanas têm uma comissão especial. Hoje, por exemplo, filhos do almoço lá na nossa sede foi bifinho de vazio grelhado com arrozinho em massa. Pronto, e uma saladinha e suminho, pronto. Agora, quando é jantar, isso depois já entra um mais forte. Picanha, cabrito assado, leitão. Não olham a despesas? Somos nós que fazemos, compramos e é confeccionado por nós. É claro que fica-nos mais barato. Se eu os levar a um restaurante e tiver que pagar 400 euros por um jantar para eles, eu sou capaz de fazer isso por 100 ou 200 euros, não é? Pronto. Diz estão feita a hora de trabalho. Os da casa vestem de vermelho e verde, os vizinhos do Gerês apresentam-se simplesmente de verde e são eles quem inaugura o marcador logo no primeiro minuto da partida. Um golo que não agrada a um dos homens que ficou de fora, o capitão do reino do Finho é um dos três jogadores que não alinhou por castigo, mas Manuel Mota prefere chamar-lhe outra coisa. Uma lesão. Mas foi muito grave a lesão ou não? Não. Coisa simples. Um ou dois jogos só. Na aritmética dos golos, um já estava marcado e o segundo não tardou. No banco dos visitantes, o treinador do Gerês pedia mais. Fred, Fred, Fred. Vamos na mesma. Continuar. Vamos lá. A procissão ainda ia no adro, mas Zé Ferino Lemos já estava resignado e comparava mesmo aquele jogo a uma partida de sueca. Perderam o ganhar. Para mim é tudo igual. É a feijões, então? É a feijões quando é. Quando é. Quando é. Quando é que os quatro estão, mandam-se fazer o que querem, lancha-se, bebe-se e pronto. Do outro lado da barricada, o técnico do Gerês endurecia o discurso. Paulo! Eu não disse que não quero que souba-se. Por esta altura, o vice-presidente do Reino do Finho é outro dos desiludidos. Eu não estou a gostar da arbitragem porque não estou a atuar a 100%. Eu acho que devia ser honestamente. E expulsam os jogadores para que depois possam para que depois possam ganhar o jogo os outros. A teoria de conspiração existe. João Machado não tem dúvidas. Os homens de Reino do Finho estão a ser perseguidos e o culpado é só um. Porque há um indivíduo que trabalha num trabalho qualquer e ele está contra o treinador do Reino do Finho. E é esse o problema? O problema está aí porque ele expulsou-nos os jogadores, expulsou-nos o treinador e expulsou-nos a todos. Eu não gosto. É caso para dizer que o intervalo chegava mais do que na hora. A altura para o DJ de serviço entrar em campo dá-me um coice na mula. É o tema escolhido. Então o que é que estamos a ouvir agora? Qual é este grande tema? Este é um tema de Cândido. Não sei qual é o tema. É um tema que versa sobre? Sobre uma vaca. Uma mula, neste caso. E é dedicado a alguém especial? Não, nem ninguém. É uma música que gosta. E o que é que vamos ouvir a seguir? Igual, Cândido, mas com música mexida. E para quem não está familiarizado com o artista, afinal, quem é Cândido? Não sei também que os CD não são meus. Sei que é um cantor português, mas não sei quem é. Mas tinha dito que era uma música mais mexida, não é o que está a acontecer agora? Não, agora não. Agora está mais parado. Isto é mistura de tudo. E além de Cândido a ecoar nas colunas, também há castanhas para oferecer aos presentes, mas só no final do jogo, se bem que, para alguns, os árbitros não são bem-vindos neste magusto. Eles não vão comer castanhas. Ou eles não comem ou não como eu. Ou um ou outro. Se forem eles comerem que me não deixem, eu não os deixo entrar lá. O ultimato está feito, mas castanhas só depois da segunda parte que agora começa. Com a segunda parte vêm também os ensinamentos do treinador do gerês. Circular, segurado e circular. A bola mais, caramba, porra. Seguindo no encalço da herança deixada pela heroína da terra, encontramos mais uma Maria da Fonte, mas dentro do campo, no lugar da foice, está agora uma bandeira e a saia rodada é substituída por uns calções que agradam a quem vê. É uma menina e é de elogiar, ter, pronto, e entrar em campo aqui lado a lado com os colegas dela, com homens. Eu gosto. Isto é bonito que aconteça assim. Em cantos femininos que não convencem João Machado, irredutível diz que nem a senhora fiscal de linha está convidada para um agosto por uma questão de igualdade. É igual, são todos iguais. São todos iguais. E se eu tiver de fazer mal à menina também fazia mal a este amigo que está aqui. Bem mais satisfeito e não o esconde está o presidente do gerês. Está a correr bem? Começámos bem quando se começa bem e é mais fácil. Por isso, espero que o resultado seja praticamente feito. Não estava ainda ditado o resultado, mas antes dos golos mais uma expulsão, desta vez do guarda-redes. O guardião do Reino do Finho entrega a canisola e a baliza a mais um golo. Apesar de ter menos dois jogadores em campo, o treinador dos anfitriões ainda podia acreditar, pelo menos a julgar pelo sucedido na única vitória deste campeonato. O jogo que ganhámos em que tivemos quatro jogadores expulsos, mais a minha pessoa, mais o massagista e mais o presidente. Portanto, nesse jogo até ganhámos o jogo com oito. E foi neste momento até a única vitória que temos. Com o jogo a minutos do fim já só se pensa no magusto, as castanhas estão a assar neste forno improvisado. Baixava a montada com uns buracos, debaixo meteu-se fogo, fez-se o amparato de um determinado muro, pronto, e a partir daí sobe o calor acima que dá o calor com que a castanha asse. Com um olho no magusto e outro no campo, assistimos ao quarto e último golo da partida. O resultado ficou decidido, João Machado continuava inconsolável, mas não por causa da derrota. O perder é normal, eu aceito o perder, mas também eu acho que a arbitragem também deve ter um bocado de consideração sobre as pessoas. Correu mal, acho que foi um resultado pesado para a exibição da minha equipa, mas pronto, o que interessa são os golos que entram e ao fim e ao cabo o que interessa é que a gente anda aqui de cabeça erguida. Do lado dos vencedores, o treinador do Jerez era obviamente um homem feliz. A vitória do Jerez pelos números penso que expressa muito bem a diferença que houve entre uma equipa e outra. Agora sim, todos os caminhos levavam ao Magusto. Temos as castelhas, que estão a começar a assar, a Líbia Feiner, a Moelas, temos aí várias coisas para o pessoal, para quem quiser, até o final. Uma festa de outono mesmo para quem não tinha razões para festejar. Também fomos roubados. Foram roubados? Claro, de longe. A tomada fazia, o árbitro fazia, cada expulsão de Irmo Libra. E por falar nisso, a Liga dos Últimos testemunhou que o trio de arbitragem não quis participar neste Magusto, mas apesar dos juízes da partida já se terem feito à estrada, João Machado insistia na ameaça, não fosse o diabo de cê-las. Comer castanha não comem, ou então não como eu. Eu gosto de comer, não tenho que vir no barco.